Bom, foi fantástico a classificação, concretizou tudo o final de semana, todos os treinos que a gente, cada saída do boxe, vinha tentando melhorar o acerto e se preparando para essa hora da corrida, para essa hora da classificação, né, temperatura de asfalto e isso. Então a primeira tentativa não foi muito boa, errei o final da rápida, para conseguir esfriar o caminhão, se acalmar e daí abrir muito bem a segunda tentativa e foi uma volta fantástica. Quando eu vim, já saindo do radar, já vi no painel que eu estava mais ligeiro, que saberia que ia ter condições ali de brigar. Então foi só caprichar no último setor e acabou dando tão certo. Só tenho que agradecer aqui para a ESG, Motorsportes, Mercedes-Benz, pelo carinho que trata o caminhão, né, um caminhão que você vem para a pista pensando só no acerto fino, pensando só em pilotar, isso te deixa numa paz tranquila e numa confiança muito grande para fazer o trabalho no final de semana. Bem interessante fazer mais uma pole aí para a truck, para a equipe e para mim, todo mundo gosta de largar na frente, lógico, né, e graças a Deus esse ano nós estamos andando muito bem, está sempre ali na pole, se bem que na super também foi bem próximo os tempos, né, então todo mundo está bem rápido, então eu tenho certeza que vai ser uma boa corrida, mas está sempre largando na frente na categoria, é sempre muito bom. É pole! É pole!